São aldeias isoladas nos concelhos do Pinhal Interior, onde restam sobretudo idosos. Alguns nunca saíram da terra, outros voltaram após a reforma, mas nem sempre foi assim. Vou para cima, não beijo ninguém. Venho para baixo, não beijo ninguém. Até muitas vezes vejo as lágrimas aos olhos, derivado da que a gente encontrava muita gente e agora não encontra ninguém. Uns morrem, outros reformaram-se, ficaram em Lisboa. Não há aqui ninguém. A gente chama aos pátios, ali dos pátios para baixo não mora aqui ninguém. Eu de noite faz muita confusão estar assim sozinha. A Caritas de Coimbra concede ajuda social a centenas de idosos, muitos deles na modalidade de apoio domiciliário. O centro-dia presta-me apoio. Ainda ontem cá vieram fazer a limpeza com todo o amor e carinho. Lavam, levam uma roupa para lavar, estão sempre a dizer para não ter peixe e mandar a roupa. Elas vêm trazer o almoço, pronto, pronto, vão-se embora. Um trabalho que devia ter um enquadramento diferenciado. Devia haver uma diferenciação positiva em relação ao tipo de apoio que se faz às instituições ou àqueles que prestam apoio a estas gentes, porque o contexto, o enquadramento desses próprios serviços é efetivamente diferente aqui ou numa cidade. Com o apoio da população, a Caritas ergueu na Cabreira, Conselho de Góis, a Unidade Residencial Sagrada Família, equipamento que não teve ajudas do Estado nem da União Europeia. Todos os índices eram de elevada pontuação, menos o índice da relação população-respostas sociais. Porquê? Porque tendo uma baixa densidade demográfica esta região, limita-os a concorrer de igual modo com projetos com o mesmo mérito junto de outros municípios. Isto, de facto, é por si mesmo uma incongruência, porque se há região que precise efetivamente de um apoio não só às suas gentes, mas um apoio que possibilite criar condições para que esta baixa densidade demográfica se altere, e vemos depois que os critérios, no fundo, de admissão nestes programas, vêm ao invés desta expectativa. Com capacidade para 50 utentes, o Novo Lar já acolhe 23 idosos e em breve deverá esgotar a lotação.